Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Avatar 2, o caminho da água, está entre nós e muita gente tá perguntando aí Vale aprender pro cinema? Não vale, meu Deus, eu assisto em 3D, eu assisto em 2D, eu assisto em frame rate, tem óculos 3D sem óculos Vou explicar pra vocês as tecnologias que a gente tem hoje e como que você pode assisti-las ou não no Brasil, dependendo onde você tá E qual é a melhor, ou pelo menos a mais indicada pra assistir Avatar 2, o caminho da água E também outros filmes que venham a usar esta tecnologia, só pra vocês entenderem um pouco tudo isso que tá em volta desse filme Eu já assisti Avatar 2 em 3D e IMAX, aqui onde eu moro, no Canadá, mas eu também assisti em 3D, que não era em IMAX Lá na D23, numa conferência da Disney, lá em Anaheim, onde eles mostraram 20 minutos do filme Todos esses vídeos eu deixei aqui embaixo com as minhas primeiras impressões Mas não são só esses métodos que são, não são só essas tecnologias que Avatar 2 está sendo exibido Você pode assistir em 2D normal, mas você pode assistir também em high frame rate, que são com mais quadros por segundo Mas eu vou explicar exatamente o que que é isso, tá bom? E pra você entender, você pode já colocar e anotar na sua agenda pra você ver como que você vai querer assistir a esse filme Durante essas próximas semanas que ele vai estar em cartaz, belezinha? Então, já deixei seus comentários se você já assistiu ao filme, como que você assistiu, se você gosta ou não dessa tecnologia Antes de mais nada, eu queria dizer pra você que também eu, né, não curto muito a tecnologia de 3D Isso é uma parada muito pessoal Eu uso óculos, né, então eu tenho que colocar o óculos por cima e tal E pra mim, sempre foi uma tecnologia que ainda que tenha sido bem executada lá atrás com o próprio Avatar em 2009 E alguns outros filmes, eu acho que o Hugo Cabret fez isso muito bem, né, no filme do Martins Scorsese Uma das melhores experiências que eu tive no cinema com 3D, e no geral foi com gravidade Eu acho aquela primeira meia hora de gravidade uma parada impressionante, assim Mas virou uma febre que muitos filmes começaram a converter tudo pro 3D E você não tem nada que preste e que seja realmente imersivo Quando você converte sem pensar de fato em como o 3D vai ajudar você a contar a história Que é realmente a diferença dos filmes de Avatar e no caso desse segundo também Então, assim, provavelmente eu tô no mesmo barco de muita gente que tá assistindo aí Que, cara, eu tô enjoado, eu tinha que pagar o ingresso mais caro Só pra assistir em 3D com um filme que eu queria assistir em 2D A Marvel chegou a fazer isso durante muito tempo ali, né, em 2015, 2014 Tipo, era, cara, um monte de filme que era só convertido, convertido, convertido E não ajudava em absolutamente nada Mas vamos entender primeiro o que é o 3D simples Mas antes disso, eu queria dizer pra vocês que junto comigo aqui, ó Neste maravilhoso vídeo de Avatar, mais uma vez Estão os meus parceiros da EBAC Galera, a EBAC é a Escola Britânica de Criatividade Você pode entrar nesse mercado de tecnologia, de criatividade, de arte no geral E você tem um cupom aqui, ó, de 200ão, Thiago 200 Pra você entrar agora na EBAC com cursos que te deixam preparados Pro mundo da tecnologia, da criatividade e também da arte E aí eu vou te dar uma dica de curso aqui muito bom Porque eu acho que esse é o tipo de curso que pode te enveredar Se você quer trabalhar com internet, se você quer trabalhar com filme, com cinema e tudo mais Que é o curso de direção de audiovisual É um curso de direção de filmes, séries, roteiros e tudo mais Thiago, como é que eu faço pra começar a trabalhar na internet? Thiago, como é que eu faço pra trabalhar com filme? Thiago, como é que eu faço pra trabalhar com esse mundo do audiovisual? Vai lá na EBAC e vê esse curso que eu tô falando De direção É um curso que dura 5 meses É um curso que dura 5 meses E vai te preparar com os conceitos básicos e um pouquinho mais avançados Pra você entender o que que funciona dentro de uma direção de um filme, de um curta, de uma série Você entender como é que um roteiro funciona Você entender como é que uma fotografia funciona Você entender como é que os efeitos entram E como que toda a produção por trás dessa parada É orquestrada pra você ver um filme ganhando vida Esse é um dos cursos que tem lá E eu acho que é uma boa pra você entender como que o diretor Ou pelo menos a equipe de direção São os maestros por trás de uma grande peça que a gente vê Dá uma olhadinha lá Tem vários outros cursos Eu já indiquei também se você gosta de avatar, 3D e tudo mais O curso de modelação 3D que você vai ter lá Se preparando pra um mercado que, mano, está explodindo Explodindo Eu trabalho com tecnologia e marketing E o que mais se precisa hoje em dia É pessoas que trabalhem com animação Trabalhem com edição E tudo isso tem lá na EBAC Usa meu cupom Que você vai conseguir um curso Pra você estar preparado pro mercado E chegar em 2023, ó Já prontinho Belezinha? Vamos lá explicar o que que é a tecnologia 3D Vamos começar tirando um mito da frente Que é importante Não chega a ser um mito Mas é uma pergunta que eu tô vendo bastante acontecer E que vale a pena a gente deixar bem claro Gente, Avatar 2, O Caminho da Água E o próprio Avatar 3, que vai chegar em 2024 Eles não têm uma tecnologia de 3D sem óculos Existiu há muitos anos, né? Há alguns anos Um desejo do James Cameron E existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas em universidades e tudo mais Pra que você consiga assistir um filme 3D sem óculos Num cinema, numa televisão e tudo mais Mas não chegamos a esse ponto Nesse tipo de experiência ainda com Avatar 2 E nunca foi cogitado fazer este filme, o 2 Desta forma, quando ele começou a ser produzido Esse filme já tá sendo produzido há uns 5 anos, 6 anos Até porque ele tá sendo filmado junto com o 3, né? Foi filmado muita coisa com o 3 também Então, não existe 3D sem óculos, tá? Se você quiser assistir esse filme sem óculos A opção que você tem é o de 2D Então, do tipo, você vai me perguntar Tiago, 2D normal também é legal pra assistir? Cara, vai ser como qualquer outro filme Mas eu te dou a mesma ideia E o mesmo conselho que eu dou pra qualquer outro filme que seja em 3D também Assista na maior tela possível Mesmo em 2D, eu acho que o tipo de imersão Que você pode ter ali é melhor E quando você tá dentro de uma sala de cinema Escurinho, som bom, uma imagem muito boa Isso também vai te ajudar Então, as salas 2D que você vai Procure uma sala que tenha uma boa tela Uma grande tela E que seja um cinema que você já tá acostumado a ir E que esteja em boas condições Com uma tela com cores vibrantes Não é aquela tela abafada Com um som abafado Então, o 2D é a primeira opção É a mais barata E ela vai existir pra você Diferente do negócio sem óculos Isso não existe Belezinha? Vamos agora pra segunda opção Que a gente tem Que é a mais tradicional pra filmes como Avatar Que é o 3D É o 3D tradicional que a gente tem Você vai colocar o óculosinho lá E você vai assistir aquilo E normalmente, as reclamações que a gente tem É o filme fica mais escuro É mais complicado de assistir Quem usa óculos como eu Fica com dois óculos na frente Esse 3D estereoscópico Que a gente chama Ele já tem Nos últimos 13 anos Principalmente depois de Avatar Várias empresas têm tecnologias diferentes E dentro do próprio 3D Eles evoluíram A Dolby, por exemplo Tem um tipo de cinema Tem um tipo de tecnologia Que ele usa lentes diferentes Com cores diferentes E o óculos tem uma tecnologia dentro dele Isso tem cinemas em São Paulo Que tem o Dolby 3D E você pode procurar isso No site você vai achar Vai ter sempre o logozinho lá Dolby 3D Mas a diferença grande deles mesmo É do 2D pro 3D Que você vai conseguir ver as coisas saindo da tela Você vai emergir dentro do que tá acontecendo E tudo mais Então este 3D tradicional É uma opção convencional Que o Avatar 2 funciona E você vai ter uma boa experiência Tipo, eu assisti cenas de Avatar com 3D normal E eles estavam muito boas Elas são muito impressionantes E você vai ver algo que é realmente diferente É diferente dos outros filmes de 3D Então esse 3D Que tem o ingresso um pouco mais caro Também eu acho que vai fazer a sua experiência melhorar um pouco Só que O ideal O ideal que eu acho E que o próprio James Cameron disse Que é o ideal pra você assistir Que foi como ele filmou O filme quase todo É o IMAX 3D Tiago, eu nunca entendo o que é o IMAX Tiago, eu não sei o que é Cara, o IMAX Ele é simplesmente Uma tecnologia de filmagem Que você tem uma película Pra você filmar o filme Que ela é muito maior Então ela vai pegar uma parte muito maior da tela A qualidade da imagem é muito maior Pra você ter ideia Tem mais ou menos 2 mil pixels Em uma tela assim Normal de cinema Quando você for ver no IMAX Ela vai pra mais de 7 mil Ou 7 mil pixels Então tudo é maior Tudo é mais definido É por isso que diretores como James Cameron Como Christopher Nolan Os irmãos russos usaram o IMAX Toda essa galera gosta muito de usar Porque você tem Uma definição muito maior da imagem Não é só por causa do tamanho Mas é porque a imagem E o escopo de tudo que você tá vendo Fica maior e melhor E o som dentro da sala de cinema do IMAX Também é Se você for em salas de IMAX Que são totalmente moldadas Pra experiência completa Você vai ver que a tela Basicamente chega do teto ao chão E que até as cadeiras São colocadas de forma diferente Pra que você se sinta lá dentro A tela é meio curva também Não dá muito pra você perceber Se você estiver no escurinho Mas ela é meio curva Pra que você se sinta dentro Daquela experiência Né? Então esse é E foi o modo que eu assisti Às 3 horas e 10 lá de Avatar Esse é o melhor modo de assistir Avatar Se você estiver na sua cidade E não tem muitos lugares no Brasil Né? Não tem muitos lugares no Brasil E o ingresso é mais caro Né? Então essa é a experiência ideal Mas como eu sempre falo, gente A experiência que você tiver na mão Pra aproveitar Às vezes o básico, né? É o mais importante Pra você entender O que é a tecnologia Que o cara tá tentando apresentar E óbvio que a história tem que ser boa Tudo tem que ser legal ali dentro Mas no caso de Avatar A tecnologia faz diferença Porque é uma das ferramentas Pra ele contar a história Né? Então o IMAX 3D Que vai te dar um som melhor Uma imagem melhor E até um 3D Que vai te colocar lá dentro Porque, né? Pô, imagem grandona É em 3D Tudo é mais impressionante E você entra ali Né? E aí uma outra pergunta Que vem bastante pra mim Que é uma terceira opção que tem Né? Ou quarta opção que tem São as telas gigantes Aquelas XD Né? Telas XD E várias Todas as empresas Tem nomes diferentes de telas lá O Cinemark tem uma Cinépolis tem outra E tudo mais Tiago, essas são como o IMAX? Não O IMAX é um formato Do IMAX Né? Que você vai ver sempre do IMAX Essas São telas e salas Que são maximizadas Então são salas normais E métodos normais de cinema Que você maximiza E elas ajudam bastante Na experiência do 3D Fica melhor mesmo Né? Então você Se ela for bem regulada Se for uma tecnologia boa O 3D fica melhor A imagem fica melhor O som fica melhor Tudo fica melhor Eu sou sempre a favor De que uma sala bem regulada Quanto maior for A tela Quanto melhor for o som Mais lá dentro Você vai estar Então se você tem essa opção E você quer experimentar Algo que seja melhor Manda ver Tá? Uma outra coisa Que é importante Uma outra opção Que é importante É a opção do 4D Essa aqui, gente Normalmente É O que que acontece com ela? É um tamanho de tela Normal Ou XD Né? Que é um pouco maior E você tem a cadeira Você tem a água E tudo mais Os filmes não são desenvolvidos No caso do Avatar Pra que essa experiência Esteja lá dentro Eles acoplam Uma coisa a outra Então a galera do cinema Vai lá Tem esse negócio Eles falam com a galera do filme E você acopla Essas duas experiências Não é que o filme Foi feito para o 4D Tá? Não é isso E aí eu acho Que neste ponto É uma parada 100% pessoal Assim, sabe? Se você gosta Da cadeira balançando Se você gosta Da água na sua cara Esse tipo de coisa Manda ver Né? Na minha opinião Com 3 horas de filme Eu acho que é uma parada Que pode ficar um pouco cansativa Mas tem gente que ama Tem gente que ama Que acha legal E véi Embarca na jornada E vai nessa Mas Pra deixar claro Você vai ter um cinema tradicional Em 3D Como você conhece Com esse elemento Do 4D Do chacoalhando Ali Daquelas coisas Que vão fazer você Né? Tocar Ter algo mais tangível Sentir cheiro E tudo mais Então essa é outra diferença E por último galera Que é uma novidade Digamos assim Que acontece aqui No avatar Que é o HFR High Frame Rate Aqui O que o James Cameron Fez É o seguinte Ele tem O 3D IMAX Em mais frames Por segundo Em high frame rate Em 48 quadros Por segundo O que que acontece Hoje em dia Quando você tá filmando Um filme normal São 24 quadros Por segundo Ele fez As sequências Embaixo da água E algumas sequências Onde você vê Pandora no alto E tal Com mais quadros Por segundo Que segundo ele No 3D Você tem uma percepção Melhor das coisas Acontecendo Então você vai ver As coisas Em alguns cinemas Do Brasil Já tem isso Tá? Então você pode lá Procurar Se é em high frame rate E tudo mais É HFR Tá? E aí você vê As coisas mais embaçadas Tá? É como eles chamam Meio smooth Assim sabe Como se estivesse Passando Meio embaçadinho Assim Porque são muito Mais quadros Por segundo Parece meio que Como uma cutscene De videogame Às vezes Sabe? E você vê A parada Mais como se Tivesse meio Meio Pintado Assim Sabe? E as sequências Embaixo d'água Segundo o próprio James Cameron Ele quis fazer Desse jeito Pra te dar Uma sensação De maior definição E imersão Dentro disso São principalmente As cenas Embaixo da água E os grandes As grandes tomadas Que ele tem de Pandora Tanto no alto Quanto mostrando O oceano Também Foi uma tecnologia Parecida Que a gente viu Com algumas Pequenas diferenças Em O Hobbit Tá? O Hobbit Na trilogia do Hobbit O Peter Jackson Usou isso Tanto pra assistir em 3D Quanto em 2D E muita gente Reclamou na época Mas muita gente Achou muito mais bonito E tal Hoje existe uma Grande discussão Se isso é um tipo De formato Pra você ver O filme inteiro Ou só em momentos Do filme Tipo como Às vezes Usam o IMAX O Christopher Nolan O Iron Master Em fazer isso Ele filma o filme Inteiro normal E algumas sequências Do filme São o IMAX É mais ou menos O que o James Cameron Tá pensando Com o High Frame Rate Que é Algumas cenas Ele acredita Que você consegue Usar melhor E em 3D Porque ele não acredita Que o High Frame Rate Funciona muito bem Em 2D Né? Então Essas são as diferenças E esse Esse ingresso É um pouco mais caro Mas Não é absurdamente Mais caro Ou muito diferente Do IMAX Por exemplo São todas essas opções Gente Que você vai ter Pra assistir Pra você entender Um pouco mais Eu tentei não entrar Em muito Tecniquês Né? Vou deixar alguns links Pra vocês entenderem O Tecniquês Mas basicamente São essas as opções Que você vai ter Pra assistir Avatar E aí você Óbvio Faz os seus cálculos Em relação ao dinheiro Em relação ao que você Mais gosta Como você quer assistir Pra ter a melhor Experiência Pra mim O mais importante É você ir ao cinema Se possível Vendo em 3D Se possível De novo Vendo em IMAX Essas seriam as opções Pra mim Né? E o mais importante De tudo É você conseguir Se engajar Na aventura Essa é a parte Mais legal E dependendo Da sua experiência Deixa nos comentários O que você mais gostou O que você não gostou E o que você indicaria Pras pessoas Também Beleza? Muito obrigado Não esquece Curtir o vídeo E assinar o canal Valeu